E ae pessoal do YouTube, aqui é o JTurbo, trazendo mais um vídeo para vocês Hoje vamos abrir aqui mais cards de Yu-Gi-Oh! Dessa vez aqui da sua versão de Speed Duel Aqui de Arena das Almas Perdidas Versão aqui em português, primeira edição Aqui distribuído pela Devir Vocês podem ver aqui, ó, Devir Vamos abrir aqui e ver o que a gente consegue tirar Muitos me perguntam o quanto eu costumo gastar em pacotes de Yu-Gi-Oh! e Pokémon Aqui é o valor que eu gastei nele, 8,50 E vem 4 cards nesse pacote Então vamos abrir aqui e ver o que a gente consegue tirar E torcer para tirar alguma carta rara, uma carta brilhante Uma carta muito top aqui dentro Então vamos lá Deixa eu achar aqui a posição aqui para que eu nunca destruí a embalagem Cards de Speed Duel de Yu-Gi-Oh! Vamos lá Bastante cuidado aqui Ok Preservei a embalagem Temos aqui os 4 cards Parte de trás aqui, né? Yu-Gi-Oh! Training Card Game Konami Konami Então vamos lá Fouco 1, 2, 3, virou Começamos aqui com um card bem clássico Olha que legal Ele vem aqui, ó Não sei se vocês conseguem mostrar Dependendo de como você mexe aqui a carta Aparece, ó, Speed Duel Muito legal, hein? Aqui o Dragão de Estimação da Arpia Um card aqui para o deck de Arpia Como você pode ver aqui, né? Como ele está com o símbolo aqui Em dourado Significa que ele é a primeira edição Né? Então se vocês pegarem cartas antigas Que não tem escrito aqui Primeira edição Fiquem de olho nesse adesivo aqui, né? Brilho aqui Se estiver dourado É a primeira edição Então aqui o monstro aqui da Arpia Monstro de efeito Que ganha 300 de ataque e defesa Para cada Arpia em campo Item de ataque 2.000 Defesa 2.500 Vamos para a próxima carta aqui Temos aqui o Véu da Escuridão Uma carta mágica Mágica Contínua Como você pode ver aqui, né? Ele é aqui também de primeira edição Durante sua fase de compra Você pode comprar um ou mais monstros de trevas Você pode revelar qualquer número deles Enviá-los para o cemitério E depois você pode comprar mais um card Bem top, hein? E bem legal esse expedidor aqui que aparece, né? Vamos para a próxima carta Tiremos aqui o Emboscador do Coveiro Carta kit perfeito De 1.700 de ataque e 0 de defesa Um mago Quando esse card for virado com face para cima Você pode escolher um card No cemitério do seu oponente Coloque o alvo no fundo do deck dele Se esse card for envolvido For enviado do campo para o cemitério Depois de ser virado com a face para cima Você pode escolher um card Necrovale No seu cemitério Adicione o alvo à sua mão Esse efeito não pode ser afetado por Necrovale Parece bom Parece bom Top E também muito top aqui a ilustração, né? Muito legal E o último card do vídeo de hoje É Uma Esfera Karimbo Esfera Karimbo aqui Foil, como você pode ver Muito bonito Aqui Ele é tipo demônio de efeito Com ataque 300 e defesa 200 Quando um monstro do oponente declarar um ataque Você pode enviar esse card da sua mão para o cemitério Coloque o monstro atacante na posição de defesa Quando você invocar por ritual Invocação ritual Você pode banir esse card do seu cemitério Como um dos monstros necessários para invocação ritual Então aqui Esse Karimbo aqui Meio androide, né? Além de Ser usado para bloquear um ataque adversário Você pode usar ele como Um tributo, né? Para poder fazer ele aqui Uma invocação, né? De ritual Caso seja necessário Quando ele estiver no cemitério Bem top, hein? Bonita a carta, hein? Um foio bem diferenciado, né? Que eu já vi alguns pacotes De Yugi Mas eu não lembro de um foio desse Curti? Gostei Não sei se essa carta é rara Ou super rara Mas eu curti E vai para a minha coleção do mesmo jeito Sendo aqui a Esfera Karimbo O último card do vídeo de hoje Então é isso, pessoal Esse foi mais um vídeo aqui Abrindo cards de Yu-Gi-Oh Dessa vez aqui Abrindo Cartas de Speed Duel Aqui da Arena das Trevas Das Almas Perdidas Vamos falar direito, né? Abrimos aqui Quatro cards Abrimos um pacote com quatro cards E a nossa rara Foi aqui a Esfera Karimbo Então é isso, pessoal Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima